Conhecer agora a história de trabalhadores fundamentais no combate ao coronavírus. Mas quase nunca aparece. A reportagem é dele, Murilo Barbosa. Hospital Universitário Regional, inaugurado em 2010, é referência no atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados com coronavírus nos campos gerais. Rose trabalha aqui desde 2008. Começou durante a construção do hospital. São 12 anos dedicados ao HU. Conheço todo mundo, todo mundo me conhece, né? Então, gratificante, né? Pra estar até agora aqui, é sinal que eles reconhecem o meu serviço. Casada e mãe de quatro filhos, conta que a família sente orgulho do trabalho que faz e que as pessoas mais próximas perguntam se ela não tem medo de trabalhar na ala que trata pacientes com Covid-19. A pergunta é de todos, né? Por causa de ser na ala. Mas não, eu não tenho medo, porque aqui nós estamos paramentados. A gente sabe com o que está lidando ali, né? A auxiliar de limpeza, que sempre tomou cuidados, agora redobra a atenção por causa do coronavírus. Antes nós tínhamos horário de almoço, nós podíamos ter que circular. Agora é só lá na ala, não pode sair pra nada. Nós chegamos mais sete e saímos mais sete de dentro do setor. E separamentamos a comida, tudo é separado, vai pelo elevador. Pra separamentar é diferente. Entre todos os setores, 950 pessoas trabalham no Hospital Universitário Regional. E cada uma delas desenvolve uma atividade importante, que é capaz de salvar vidas. E a gente vai conhecer agora um pouquinho da rotina de trabalho do Wilson. Coletador de resíduos, Wilson é um dos profissionais que ajuda na separação do lixo comum e dos resíduos infectantes. Se a gente não limpar o hospital, o que seria dos pacientes que estão aqui internados, né? Não adianta eles estarem aqui se o hospital não tiver uma higienização correta. Todo trabalho tem desafios. E quem está na linha de frente, na área da saúde, precisa lidar com as mais diversas situações. Nos sete anos em que trabalha no regional, é a primeira vez que o coletador enfrenta uma pandemia. A pandemia está aí no Brasil e no mundo inteiro, né? Então a gente passou por um treinamento, na verdade, de equipamento, de IPIs que a gente tem que usar, né? Então a gente faz isso corretamente para que não possa prejudicar ninguém. No dia do trabalhador, Wilson deixa uma mensagem aos colegas e pede que todos tenham cuidado para que juntos possam vencer o coronavírus. Se cuidem, se cuidem porque o vírus está aí, né? E todo mundo está vendo que a situação é crítica. É realmente, né? Precisamos nos unir em fé e em cuidado também para evitar que esse mal nos atinja, né? Só ontem mais de 700 pessoas morreram no Brasil em 24 horas. Meu Deus do céu!